O Deus da Provisão Deus borda de cana transformou a água em pinho para o povo saciar Socorreu Sulamita quando seu filho morreu Usando o profeta ele se errou para o menino ressuscitar Com o filho morto respondeu, vai tudo bem Ela depositava sua fé em Geraldine Ele corta o laço, derruba as muralhas Sobre o vento faz tudo acalmar Ele abre portas, ele faz avenidas no meio do mar Só pra você passar Ele interpreta sonho, ele entra em fornalhas Na cova dos leões Faz leão jejuar Vai usar as aves pra te alimentar Porque ele é Jeovatirem O Deus da Provisão está olhando pra você A solução pro seu problema hoje vai trazer Derrota não é coisa de cristão Não existe guerra perdida para o Deus da Provisão Tira a água da rocha pra você beber Ele muda o tempo e a hora pra te socorrer A vitória é certa, é bom de confiar Deposite a sua fé em Jeovagirem Ele corta o laço, derruba as muralhas Sobre o vento faz tudo acalmar Ele abre portas, ele faz avenidas no meio do mar Só pra você passar Ele interpreta sonho, ele entra em fornalhas Na cova dos leões Faz leão jejuar Vai usar as aves pra te alimentar Porque ele é Jeovagirem Ele corta o laço, derruba as muralhas Sobre o vento faz tudo acalmar Ele abre portas, ele faz avenidas no meio do mar Só pra você passar Ele interpreta sonho, ele entra em fornalhas Na cova dos leões Faz leão jejuar Vai usar as aves pra te alimentar Por quem ele é Jeovagirem 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 Crente fiel Não dá derrota Só canta a vitória Jeovagirem 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 Que é fiel Jeovagirem Que prometeu Fiel É o que vos chama Que também o fará Por amor do Senhor Que é fiel E do Santo de Israel Perê-te escolher Para sempre seja fiel Seja fiel em todo o teu viver Seja fiel até morrer Tem que ser fiel pra vencer Fidelidade é o preço da vitória Crente fiel não vê derrota Só tanta vitória Seja fiel em todo o teu viver Seja fiel até morrer Tem que ser fiel pra vencer Fidelidade é o preço da vitória Crente fiel não vê derrota Só tanta vitória Só tanta vitória Só tanta vitória Crente fiel não vê derrota Quanta tristeza há em teu olhar Lágrimas vejo rolar Nos teus olhos O choro pode até durar Uma noite inteira Mas ao amanhecer A alegria vai chegar O inverno já passou E a chuva já cessou Aparece as flores na terra E o tempo de cantar Já chegou Já chegou Já chegou Louve ao Senhor Louve, 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 louve ao Senhor O tempo de cantar Já chegou Já chegou Já chegou Já chegou Já chegou Quanta tristeza Em teu olhar, lágrimas vejo rolar Dos teus olhos Choro pode até durar uma noite inteira Mas ao amanhecer, a alegria vai chegar O inverno já passou e a chuva já cessou Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chegou Louve ao Senhor, louve, louve, louve ao Senhor O tempo de cantar chegou Já chegou Louve ao Senhor, louve, louve, louve ao Senhor O tempo de cantar chegou Louve ao Senhor, louve ao Senhor Louve ao Senhor, louve, louve, louve ao Senhor Louve ao Senhor, louve, louve, louve ao Senhor O tempo de cantar chegou Louve ao Senhor, louve ao Senhor O Senhor, louve ao Senhor Louve ao Senhor Louve ao Senhor Louve ao Senhor, louve ao Senhor 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 É milagre, é milagre É milagre o que Deus está fazendo aqui neste lugar É milagre, é milagre É milagre o que Deus está fazendo aqui neste lugar É milagre, é milagre É milagre o que Deus está fazendo aqui neste lugar É milagre, é milagre É milagre o que Deus está fazendo aqui neste lugar É milagre o que Deus está fazendo aqui neste lugar É milagre o que Deus está fazendo aqui neste lugar É milagre o que Deus está fazendo aqui neste lugar É milagre o que Deus está fazendo aqui neste lugar É milagre o que Deus está fazendo aqui neste lugar A CIDADE NO BRASIL 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 Tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo lá Tem fogo santo neste lugar Tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo lá É fogo e é praça viva, queimando neste lugar Elias orou a Deus e pede o fogo do céu E Deus lhe respondeu, mostrando que é fiel Hoje não vai ser diferente, vamos a Deus clamar Veja a noite ou seja a dia, o mesmo Deus é guia Fogo do céu vai mandar Tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo lá Tem fogo santo neste lugar Tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo lá É fogo e é praça viva, queimando neste lugar Tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo lá Tem fogo santo neste lugar Tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo lá É fogo e é praça viva, queimando neste lugar No dia de vento em corte, de fogo a casa encheu E todos foram cheios do grande poder de Deus Em línguas repartidas, todos começaram a ver Se hoje você crer, o mesmo pente em corte Vai renovar você Vai renovar você Tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo lá Tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo lá Tem fogo santo neste lugar Tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo lá É fogo e é praça viva, queimando neste lugar Tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo lá Tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo lá É fogo e é praça viva, queimando neste lugar É fogo e é praça viva, queimando neste lugar É fogo e é praça viva, queimando neste lugar Fogo Deus em ti encontrei a salvação O remédio pra desilusão Da minha vida Em ti encontrei a paz que procurei Viver sem teu amor eu já venci Encontrei a saída Todo sofrimento já ficou pra trás Já faz tanto tempo que nem lembro mais Todo sofrimento já ficou pra trás Já faz tanto tempo que nem lembro mais Deus é impossível esquecer O amor que sinto por você É mais forte que a solidão Deus pra sempre eu irei te amar Jamais um outro alguém vai ocupar O seu lugar no meu coração Todo sofrimento já ficou pra trás Já faz tanto tempo que nem lembro mais Todo sofrimento que nem lembro mais Todo sofrimento já ficou pra trás Todo sofrimento já ficou pra trás Todo sofrimento já ficou pra trás O seu lugar no meu coração O seu lugar no meu coração O seu lugar no meu coração Todo sofrimento já ficou pra trás Todo sofrimento já ficou pra trás O seu lugar no meu coração Todo sofrimento já ficou pra trás Todo sofrimento já ficou pra trás Todo sofrimento já ficou pra trás Mas eu só sei dizer Amo você Pois nosso caminho Deus já havia traçado Um pro outro caminhado Um pro outro caminhado Pra viver coisas Uma vida de amor Deus Em nossos corações Em nossos corações Quebrou o sentimento Quebrou o sentimento E nos deu o sentimento E nos deu entendimento Para perdoar Mas eu só sei dizer Pois nosso caminho Deus já havia traçado Um pro outro caminhado Um pro outro caminhado Um pro outro caminhado Um pro outro caminhado Pra viver coisas Uma vida de amor Em nossos corações Quebrou o sentimento Quebrou o sentimento E nos deu o entendimento Para perdoar Mas eu só sei dizer Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Conheço somente o homem Que nem mesmo a morte pode um deudar Quando ele chega tudo acontece O inimigo obedece pra ele falar Não há impedimento que ele não tire E nem enfermidade que não possa curar Curou o paralítico e a sogra de Pedro E está em nosso meio pra ele operar Quem é ele? E até a tempestade lhe obedece Expulsa o mal e desaparece Ele é Jesus, o Senhor dos senhores Quem é ele? Quem no casamento transforma o invino Curou a filha de Jairo com muito carinho Somente Jesus pra fazer o que fez Conheço somente o homem Que nem mesmo a morte pode um deudar Quando ele chega tudo acontece O inimigo obedece pra ele falar Não há impedimento que ele não tire E nem enfermidade que não possa curar Curou o paralítico e a sogra de Pedro E está em nosso meio pra ele operar Quem é ele? E até a tempestade lhe obedece Expulsa o mal e desaparece Ele é Jesus, o Senhor dos senhores Quem é ele? Quem no casamento transforma o invino Curou a filha de Jairo com muito carinho Somente Jesus pra fazer o que fez Quem é ele? Quem no casamento transforma o invino Curou a filha de Jairo com muito carinho Somente Jesus pra fazer o que fez Quem é ele? Quem é ele? Cause eu toco Você chora de madrugada Joelhos dobrados, rosto molhado Pensando que Deus esqueceu de ti Você diz que não tem mais jeito Não suporta mais a dor dentro do peito A provação parece não ter fim Não fique triste assim Deus provar quem Ele ama Está provando você Mas Deus te diz assim Esta luta vai ter fim Hoje eu vi te socorrer Eu sou o pão da vida Eu sou a porta de saída Eu sou a luz que ilumina os passos Eu sou o rei da glória Tenho a chave da vitória Te entrego hoje, filho meu Eu sou o teu Deus Quando a beira do caminho Você pensa estar sozinho Te carrego Eu sou a luz dos braços Eu sou o teu Deus 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 Mas Deus te diz assim Esta luta vai ter fim Hoje eu vi te socorrer Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Quando a beira do caminho você pensa estar sozinho Te carrego nos braços, pés Só valor de tudo, tenho amor maior Tu mudas preciosos, óbvio os pés Eu sou o teu Deus Eu sou o pão da vida, sou a porta de saída Sou a luz que ilumina os passos teus Eu sou o rei da glória, tenho a chave da vitória Te entrego hoje, filho meu Eu sou o teu Deus Quando a beira do caminho você pensa estar sozinho Te carrego nos braços, pés Só valor de tudo, tenho amor maior Tu mudas preciosos, óbvio os pés Eu sou o teu Deus 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 Amém